Estamos aqui no Salão Azul do Senado Federal, pode ver aqui que geralmente é obrigatório um uso de gravata, nós estamos sem gravata porque estamos em pleno recesso branco. Essa semana foi uma semana que tem uma coisa interessante, uma delas foi a prisão de um suposto grupo terrorista aqui no Brasil. Isso deu, assustou muito, criou muito estresse dentro do próprio governo e há uma divergência no governo em relação a como deveria ter sido tratado. Há quem ache que o ministro da justiça exagerou um pouco na dose, mas todos concordam que havendo uma ameaça tinha que tomar uma providência, é isso? Exagerou na dose, na divulgação, no estardalhaço, em querer se antecipar o ministro da defesa, querer competir eternamente e chamar atenção para um assunto que não se sabe se é verdade. Mas esse é um assunto do Ministério da Justiça, né? A ação da Comissão Federal, de prender... Veja bem, nesse momento, às vésperas da Olimpíada, esse é um assunto do Brasil, do governo brasileiro, é um assunto do Michel Temer e de todo mundo. Você fica naquela dúvida, ah, os caras não são terroristas, aparentemente eles não são mesmo. Agora, às vésperas da Olimpíada, você deixar os caras, você detectar e deixar esse grupo solto, agindo aí livremente, vai que acontece alguma coisa e depois você tem a responsabilidade... Deixa eu só concluir, a questão é, no conteúdo estava certo, a questão foi a forma de se anunciar isso, que houve um certo estardalhaço, exagerado talvez... Mas a imprensa também quer... A imprensa também é uma notícia internacional... Eu não sei, eu acho que o governo também tem o seu lado de querer tranquilizar as pessoas, mas ele tinha que te chamar, evidente que ele tinha que te chamar. Eu não podia te responder. A ideia em princípio era bastante diferente, mas aí a esposa de um dos presos... Há uma outra versão correndo na internet, que é o seguinte... A Folha, um dia antes, deu que tinha sido descoberto um grupo de 100... Tinha sido selecionado um grupo de 100 pessoas ligadas... Que estavam monitoradas... E dentre essas, 10 que eram mais perigosas, um dia antes. E aí a desconfiança é se não houve um vazamento da Polícia Federal com relação a esse grupo e que antecipou a ação. Olha, vazamento ou não, o fato é que alguma coisa foi feita... O governo usou isso, evidentemente, foi um episódio midiático, o governo usou isso midiaticamente, mas nesse momento, na péssima da Olimpíada, o mundo inteiro está com os olhos postos no Brasil. E o governo tem a obrigação de mostrar que está fazendo alguma coisa. Eu tenho a experiência de cobrir Olimpíadas e Copas do Mundo, uma forma fora. É assim mesmo. É assim mesmo. Eu só acho que aqui no Brasil a gente fica, eu pelo menos, com a impressão de que o governo está muito mais preocupado, e é natural também, em aparentar essa segurança aos jogos do que propriamente com as medalhas, né? Que é a razão dos jogos. É, mas nesse caso aí, como o Brasil é anfitrião, eu acho que o Brasil não vai ganhar a Olimpíada e medalhas, não tem a menor chance, por mais esforço que a gente faça, mas o Brasil pode ganhar a Olimpíada e organização, né? Eu acho que a repercussão internacional que eu vi, ela foi boa para a imagem do Brasil. Passou, inclusive, autoridades americanas reconheceram. O Brasil está fazendo, está tomando as medidas que tem que tomar. Porque esse problema lá fora, lá é muito mais grave. Aqui, a gente não tem a dimensão se isso de fato é um grupo terrorista ou não. Ninguém sabe. Agora, o mais interessante, é um amigo meu falando com ele agora, antes de ir para cá, embora no Rio, e ele dizendo, Brito, vem para o Rio que agora a gente pode fotografar na praia à vontade. Ninguém vai roubar. Ninguém vai roubar. E a partir do dia 24, o exército ocupa lá, as forças armadas ocupam lá, as forças segurando. Mas uma coisa que eu achei interessante também, eu acho que aí o ministro falou muito também, ele dizer que isso foi descoberto monitorando o WhatsApp. O WhatsApp não tinha acesso... Diz que ele ficou numa saia justíssima na entrevista para explicar como que eles estavam monitorando o WhatsApp, que é não monitorado. Mas não era ele que está monitorando, não é o Brasil que está monitorando pelo que eu entendi lá. O que ele disse é o seguinte, recebemos informações de agências de inteligência internacionais, as leias dos Estados Unidos e... É isso que deixou também o pessoal envolvido nas investigações. Só um instantinho. O pessoal envolvido nas investigações mais irritado, que ele vazou um pouco da forma como estão sendo feitas as investigações. É gente, olha, tudo bem. Teve muita polêmica. Na nova história, foi feito um dever de cargo aí que precisava ser feito. É certo, certo. Agora, voltando um pouco de assunto, Tivemos nessa semana também o depoimento, quer dizer, do João Santana, em que ele confirma que recebeu o caixa 2 na Suíça, do dinheiro daquele empresário do Rio, que tem um nome difícil de falar, do Rio de Janeiro, polaco o nome, né? E que era um dinheiro que veio da Petrobras e que foi para pagar a conta de campanha da Presidente Dilma. E a Presidente Dilma disse que não sabia. Como sempre, todo mundo diz, não sei, não é verdade. Gente, qual é o candidato que sabe, que diz saber que vem do caixa 2? Na mesma depoimento, o João Santana diz o seguinte, se for revelar todos os candidatos que receberam do caixa 2, vai dar para fotografar por satélite. Vai ser uma fila daqui até, porque todas as campanhas receberam do caixa 2. Veja bem, essa conversa de caixa 2 é a coisa mais velha do mundo. Vocês que são relativamente antigos devem se lembrar que há mais de 20 anos atrás o PC Farias, nesse corredor aqui do Senado, numa CPI, já falou em caixa 2. Depois você teve o Duda Mendonça falando em caixa 2. E estão dizendo que essa campanha também vai ser cheia de caixa 2 por causa da legislação. Mas vai ser, todo mundo sabe que vai ser. Mas é, mas é até agora. Você até agora não fez uma reforma política suficientemente forte, com mecanismos suficientemente fortes para combater a impunidade do caixa 2, para você acabar com ele. E quando você não fizer isso, daqui 10 anos nós vamos estar aqui, nesse mesmo lugar, falando caixa 2 do próximo presidente. Isso está no pacote do Ministério Público, que está tramitando aqui, que como ação popular, tem o... Criminaliza o caixa 2. Criminaliza o caixa 2. Pois é, por incrível que pareça, tem esses 20 anos, mais 20 anos... Não, ela é de 2010, ela não entra numa avaliação, nem entraria no impeachment do Senado sobre 2014. Não, o impeachment já é outra coisa. Por isso, não tem importância. O que a gente está falando é um desgaste, é um desgaste grande, politicamente é um desgaste, enfim. Eu acho que nem todo candidato sabe tudo o que se passa em sua campanha. A questão não é essa. A questão é você ter uma maneira de você punir o caixa 2, criminalizar o caixa 2, para que as pessoas tenham medo de fazer caixa 2. Mas a comprovação é suficiente para abarrar alguma candidatura. A lei hoje, só não é que... É. Penal. Vou fazer uma pergunta para você. É o seguinte, é... O ministro, chefe da Casa Civil, o Padilha, andou dando, metendo o medeiro dele, nos juros, dizendo que o presidente gostaria que baixasse os juros, o banheiro pelo Banco Central. Eu te pergunto, é o caso de dizer aquele velho bordão? Cala a boca, Padilha. Não, eu acho que o Padilha tem uma coisa, que a Casa Civil hoje tem precedência. Diante das pessoas sentam ao lado do presidente, o chefe da Casa Civil senta, tem poderes. É a voz do presidente. É, passa um pouco isso. Ele vai, inclusive, nas coletivas que o Meirelles vai, e ele senta no meio do Meirelles e do Diogo. Ele se coloca como a Casa Civil representando a presidência e a pessoa que está acima para coordenar assuntos políticos. Eu achei que foi muito ruim o que ele falou, e também me chamou a atenção porque houve uma grande maturidade por parte do Meirelles e do Banco Central, porque uma situação no governo da Dilma, por exemplo, quando acontecia alguma coisa nessa linha, era uma crise. Tirava uma crise dentro do governo e tinha um problema certo de comunicação. O Meirelles conduziu isso de uma forma muito adequada, conversou, me disseram que ele conversou com o presidente nesse dia, o presidente ligou para ele conversar. O Sotomo, o Sotomo, o Sotomo... É, tratou isso internamente e tal, o governo teve elegância na condição. Gente, vocês sabem o que eu acho? Que por trás disso tudo aí, do bastidor, do pano de fundo, está uma tremenda guerra de poder, uma briga de poder entre a área econômica do governo e a área política do governo. Essa briga acontece em quase todos os governos. Nesse, ela tende a ser mais acerrada porque o presidente Michel Temer fez um governo político, ele é um político, ele deu muita importância aos políticos, botou a língua eles, o Padilha, o Geddel. Ao mesmo tempo, tem uma equipe econômica brilhante. Então, evidentemente, esses dois grupos estão todo dia brigando numa tremenda queda de braços. Helena, ela vai se acerrar mais ainda depois da votação do impeachment. Por quê? Porque aí a área econômica vai vir com medidas mais duras, a área política vai vir que aqui no Congresso é uma grande resistência e vai ser uma... Eu acho que você está certa. 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 Faz parte? Agora tem que ser bem administrado. Deixa eu perguntar uma coisa diferente para vocês. É o seguinte. O presidente Temer tem que ser caracterizado que, de nomear, mesmo sabendo que vão ter problemas, ministro, e depois desnomear. Agora... Esse Marcos Beltrán sabia que teria problemas. Esse Marcos Beltrán não foi nomeado. Já desconvidou. Agora, o que é curioso disso é o seguinte. É que o Marcos Beltrán é um cara ligado ao Renan. Então, o Temer pega, desconvida o Marcos Beltrán e joga o mico no colo do Renan, com quem ele estava se aproximando agora. E o Renan... Pode ser aí mais uma pedra no caminho. E o Renan disse que não tem nada de pouco certo. Mas está tirinha que está vendo que, olha... Jogaram para cima de mil. Era o projudar que encontrou aquele ministro que já esteve lá e que ninguém nunca fez nenhuma denúncia contra ele. Ao invés de arranjar um... Exatamente. O Marcos Beltrán não é tão diferente de tantos, ou de dezenas, eu diria, que já estão no ministério. Sabe o que o Marcos Beltrán diz da ação penal? Que ele assinou sem ler, que ele não sabia. É, também uma bela razão para não ser ministro. Mas eu ouvi essa semana a deputada Sheridan, essa jovem deputada do Roraima... Bonita a ser fotografada. ...apresentou uma PEC bem interessante e oportuna. Não sei se é oportuno para esse momento que o país está vivendo agora, com a eleição municipal, etc., que é a redução de partidos. Hoje são 35 e tem mais 24 em gestação. Não sei se vocês chegaram a ver isso. É, você tem vários projetos aí de reforma política, mesmo os de reforma política meia sola, que cuidam disso e acho muito importante aprovar. Eu acho que tem que aprovar, principalmente os que acabam com coligação nas proporcionais. E isso é a cláusula de barreira. Segundo o César Maia, pai do Rodrigo Maia, basta esse para resolver isso. Isso não representa uma reforma profunda, mas terá um impacto muito grande. Esses partidinhos que não tem voto, mas que ele tem, você elege um... Esses partidinhos não... É menos ditatorial do que você mandar diminuir o número de partidos. Eu acho viável, né? Eu acho mais viável. O Levi Fidelis, que é dono do PRTV, lá era o trem, ele disse o seguinte, ele falou para mim e disse, olha, se não tiver um nome ali no painel eleitoral, ninguém, nem o seu lá no painel eleitoral, não é partido, é onde? E aí não ganha o dinheiro do fundo partidário. Não tem dinheiro. E há uma negociata em torcida. Gente, olha o nosso tempo, hein? Olha o nosso tempo. Porque, digamos assim, ideologicamente não seria possível imaginar que o Brasil tenha conceitos ideológicos para sustentar 35 partidos, né? Só que nenhum dos 35 tem nada de ideológico. Hoje é a geléia geral, hoje é a geléia geral. Como não tem ideologia nenhuma, acabamos o problema. Passado! Passado!